Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Bora, vamos lá. Tem hype, 35 fatales de sabedestúdios nas batalhas. Oxi, cadê o joinha aqui? Oxi. Ah, tá foda. Bora! Fala, Cauê! Como é que tá, meu filho? Ah! Eu quero que você se foda, né meu parceiro? Sabe por que que você fica pra trás? Ele falou que quer ver o menor vencendo, adivinha? Eu quero bem mais! Ah! Eu quero também! Só que hoje é que eu tô atento. Você quer ver o menor vencendo? Pega o lindo de exemplo! Alô, Prado, não! Pega esse cara que é vacilão. Pega o lindo de exemplo! Hoje eu sou próprio fogo na aldeia, porque eu tô entrando em combustão. Vacilão! Tá ligado de improvisação que eu vou te bater. O lindo virou o meu exemplo que você fez com o famoso, eu faço com você! Mano! Mano Mas é isso mesmo Satisfação pra mim você é só um zero Alineio te reclamar da plateia parceiro Você vai lá e faz melhor Como você fala de Tik Tok Se eu não gosto de nenhuma Big 4 Sabe por que meu parceiro já disse uma vez E vou repetir de novo Alguns na vida é igual filho de Francisco Pra fazer sucesso só engolindo um louco Oh, 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 oh Ele saiu da laca-tacumba, mano Essa é a revolta E hoje o aposentado vai se aposentar de volta Rima Eu mato você na batalha Mano, sabe agora me deixa Aposentado igual Ronaldinho Respeitado em qualquer lugar que ele chega Mano, cala tua boca Mano, eu vou te dizer É que eu tava de férias E seu marupó bateu em você Estão se sentindo em casa Eu rimo pra cacete Bem-vindo a minha casa Sua cara de tapete É minha cara de tapete Mas eu sou MC Hoje tem tapete Croibas Kiongi É o MC também Meu todo bonde Pra quem mordeu cachorro por comida Até que eu cheguei longe Meu rap da cena Você é otário Esquisito Você rima com a parede Na moral Na improvisação Hoje eu te mato E lhe dou um sarradão Então eu reclama Toma Mano de filhinho Hoje eu te mato No piquim com gostosinho Será que eu sou maluco Ou que eu sou otário Eu tenho mal pra caralho Eu dei atenção Com a amiga imaginário Fala com ela, Steve É verdade Eu tive Eu tenho compromisso Com a amiga imaginário Seu amiga imaginário faz isso Eu tenho compromisso Com a amiga imaginário Não faz isso Saludinho Ganhou tudo Fala Nayori Como é que tá Agora pode crer Só por causa do abuso Steve Faz aí pra ela Vem cá 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 Se é o que eles querem Eu vou entregar Uma batalha de sangue Mas tem que lembrar Que existe respeito Até na guerra de gangue Mas pode ter certeza Na batalha Sou relevação E com o Hendrik Não faz isso Que me pega muito Não dá essa zen Fazer que me quebra muito Sua relevação Sou relevação Igual o Hendrik É foda Migalha 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 Por isso que agora Hoje eu vou te bater Eu tô no puro ódio Sabe por quê? Porque se eu não deixasse As migalhas no caminho O Breno nunca chegaria ao ponto Doar Bem É foda Para Em Eu Quando Eu Ou Eu 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 Quando eu rimo, eu sou, mas também sou, é isso que eu quero, mandar uma rima diluída, eu exultei a morte, mas preferi gritar vida, a toxicidade dessa cidade cinza, 99% dos dias me esvazia, um metro lotado, um busão demora, ninguém mais dá oi, todo mundo quer ir embora, rap não fala de amor, só ice, hype e beat, mas nas paredes cinza eu encontrei grafitos, e isso, me derrubou, é uma dança, tipo ver um bandido, mas enxergar uma canção, criança, então entenda, que a vida é uma dualidade, o mundo é cheio de mentiras, mas aqui encontrei verdade, caralho, que que, olha aí, que isso, que isso, hein, eu tinha treinado bíceps esse dia aqui, ah, eu tô achando que eu tô treinando pro treino de perna e tá indo só bíceps, hein, que que é isso, que que tá acontecendo, nem cabe a camisa, como que essa camisa coube aí, que que é isso, aí minha autoestima deu uma aumentada, hein, aí minha autoestima deu uma aumentada, hein, é, a esquerda, a esquerda eu tenho utilizado muito, Aumenta minha autoestima pra mim, é horroroso, eu tô como jonga, aumenta a estima para o meu povo, estima pro seu povo, cala a napa, pretos no topo, mas você não tapa, até porque eu tô na minha, é jonga, é todo mundo, quando vai ser débilzinha Oh, 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 oh Não adianta Eu falo é que é literalmente assim Eu nunca pensei em mentir Eu falo é que ao mesmo tempo que ele conta a história e mentira Ele finge ser um MC Nossa, tá muito da hora Falta que ele não sabe o que tá dizendo Filho de PM, eu sou filho de idiota, idiota Eu cobro quem tá me defendendo Ah, isso é um compromisso Esse é um compromisso Quando você trombo já tá pedindo a chave Aí sim, você tá acostumado bem com isso Mas, sabe, se eu for venda, meu bem Por isso que eu sei, Paulo, hein Caramba, descarregou O que tava no coração ali, hein Fala, meu mano, Felipe, não foi não? Não é essa pedoria, mas deixa o resto comigo Vai dizer, então deixa o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio amigo Antes de entrar eu faço uma oração Deus, proteja meus inimigos Porque hoje eles estão fodidos Eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch por excesso e vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa No outro caso só diz você É por pena do seu filho Ai, sua força mais sagaz Ai, sua força mais sagaz Ai, sua força mais sagaz Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso Filme na batalha, eu vou chamar de exorcista 360 aqui, eu dei o seu percoço Nossa, é Maria E olha que é um dos homens do ano, tá Eu sou um dourado, sou aliado Por isso, você tá ligado O que é a porra do exorcista Sim, a atividade paranormal tá do meu lado Sim, a atividade paranormal tá do meu lado Sim, a atividade paranormal tá do meu lado Se isso é uma guerra, nós não erra o animal Eu sei que se isso é guerra, eu não porto minha parafal É não, então, cê sabe que eu sempre mantenho a função Salvo em rodas culturais, por menos corpos no meu chão Na guerra não saca peça, então cê não é um artista Em meio a guerra fria, cê é um eterno reservista Escreveu com a pólvora Se matou com sua rima Como um frentista acendendo um cigarro Do lado de uma bomba de gasolina Nossa Esse moleque é muita rima, mano Nossa senhora Mas eu não tenho que falar que você é o tesouro Essa é a parada A mina que você pega parece até o Tata Vamos pegar o Paela Ronata Ah, 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 ah. Porque deixa eu te falar Você vai ser bom ouvir Quando você inovar Travou de novo? Evolua! Sabe uma marca de arroz que é boa? Arroz que é tua! Já volto, já volto! Já ia decorar ainda, cara! Tem que ser gênio, pô! Tem que ser gênio pra fazer isso aqui, pô! Tem que ser gênio, pô! Travou de novo? Evolua! Sabe uma marca de arroz que é boa? Arroz que é tua! Já volto, já volto! Corre, Lucas! Fala aí! Eu vou falar de casa, minha mãe tá lá em Londres Mano, você sabe É que eu tô lá e você ainda tá muito longe e não desculpa você é capanga, olha quem está do meu lado é me sida, hoje você levanta e anda, você fala que eu estou na lona, eu estou no momento, se eu te ver na lona, está consigo com um calhaço dentro ei, ele é lá fora, o que eu presto ele foi tão ruim, que ele levantou e foi embora, foi tudo me incomoda, você está pronto hoje, eu vou te matar na roda parou, 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 não, 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 quem ri vai ter um problema sério comigo aqui, tá, quem ri vai ter um problema sério comigo aqui, tá, quem ri vai ter problema comigo, quem ri vai ter problema comigo, já vou, já estou até avisando, até avisando, eu nem sei por que que eu Cansa a LED Ok O que é isso? Vou dar um salve pra torcida vascaína Tua prima olhou meu pau e chamou de gigante da colina E você acha isso bonito, pô? Mano, esse que é o lembra Eu levei suspensão Parabéns, cuzão Você tá me ofendendo por não seguir o sistema Percebe sua hipocrisia? E é por isso que eu faço com a pele Que leva suspensão, você acha horrível? Acho que o rap não te te dou direito Não, na verdade você vai entender É por isso que agora o salmo já tem essência Você é iludido, os caras querem esse bandido Eu não quero esse bandido, o governo não tem a concorrência Te amato que nem lata, que petulância Virou a chupa-lata, refém do lança Ae, na verdade, golei, sensão Não me falando essas ameaças que não tem confirmação Eu tava até achando que ela manda bem Prestando mal atenção até me chamar de refém Aí eu vi que você não tem imaginação E que o seu talento hoje na rima Já não tem função Você quer falar do colar? Você falou que é do Oroche Ah, para um pouco agora que eu não tô de deboche Já acabou a batalha Você não aguenta, se afrouxe E depois dessa batalha Você vai sentar no chão Calma 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 Que isso aí? Tá levando, eu não entendo do frio É tipo, tipo, a torre gêmeas Só que você é melhor A aldeia praia daquilo ali, tá? A torre gêmeas, pois não parece com rap Então sai daqui Porque percebeu que você não rima O hip hop e Brennus é frase que não combina Não é frase que não combina Rimando uma agora que eu rimo nas vezes Caramba, eu vi o Brennus novinho Aqui era um menino underground, tipo Novinho, novinho, pô Ah? Eu entendo do frio Caramba É tipo, tipo, a torre gêmeas Só que você é moleque Você não é torre gêmeas, pois não parece com rap Então sai daqui Porque percebeu que você não rima O hip hop e Brennus é frase que não combina Não é frase que não combina Rimando uma agora que eu rimo nas vezes É porque no rap eu tô grudado Né, gêmea? Eu sou rap siameses É, você é tipo, rap siameses Só que eu te mato na batalha E eu sou assim há meses É fato Por isso que não vai dar 60 anos Nossa, toma o pé Você que é rimando, eu sou antigo Você se engana Você é assim há meses Mas eu sou antigo Então eu sou assim há mesopotâmia O antigo O antigo O antigo O meu levanta menorzinho Que seu peito também é pequeno Você ganha você sozinha Então respeita Se você é mulher mesmo Chega e me feita Chega e te feita Mas eu mostro o refeito Eu vou te feitar Fudeu, não tem o bando Fudeu, não tem o peito Agora que rimessa Aê É assim na favela Essas horas Tem o menor de sentinela Você tá ligado Você é um entulho Por isso parceiro Que no freestyle eu mergulho Ele veio falar Até de moto pra mim Quando eu tô rimando É tipo uma Africa Twin Sempre sonhei em ter uma moto Nas antigas Mas o ronco dela Não é maior Que o da barriga Vai ter terceiro Você tá ligado Que eu sou verdadeiro Não vai largar do pagode Mas você vai largar da batalha Aí você se fode Esse cara aqui não é bamba Mas contraditório Do que consegue o pagodinho Fanta pagode Exatamente Só pra canção da serba Se ele me repartir Vai multiplicar seu problema Se ele me repartir Vai multiplicar seu problema Por isso tá que o Vasque Sabe que eu vou emascarar ele Foi mandando o ataque Improvisada Arrima a contraria ponto Se não fosse essa travada Se ele me repartir Por que o Vasque travou Tá com as pernas Cheio de medo Ó, que negocinho É o mesmo Os caras Mano, esse cara não tem respeito, mano. Eu tenho cara de YouTube. Não vou abrir, não vou ficar minha frente, vai renovar, não vou sair, não tem avião da ONU. Ah! Ah! Que bom! Essa aqui é a parada, fala pra nós, você tá ligado que você se ilude. É Felipe, tá chegando bem pesado, mostrando pra você que agora eu sou Robinho. Ô meu fruta, vai tomar no cul, pra mim ser um Zé Pagão. Penta aí, não tô empurrando. Se você tomasse mesmo lá daqueles boyzão, você não tava aqui, tava viajando para a Europa. Manda muito, esse moleque rima demais, pô. Esse moleque rima demais, pô. Aí, rapaziada, além de um vídeo fantástico do Cultura de Rima, mano, vídeo extremamente necessário, tá ligado? Extremamente necessário, mano. Esse tipo de vídeo aqui, mano, que acaba mostrando ao mundo vários artistas monstros que tem, tá ligado? Nos undergrounds da vida, né, mano? E às vezes nas batalhas rapadas também, que os moleque acaba tendo oportunidade e aproveita muito bem essa oportunidade. Então, Cultura de Rima, achei muito foda da sua parte fazer esse tipo de conteúdo, tá ligado? E façamos mais, pô. Façamos mais, pô. Façamos mais, pô. Tem vários moleque monstros aí, tem vários moleques, mano, do interior, de vários estados aí, que eu já vi. Tá aparecendo vários vídeos ali do Rima Compilation, né, mano? Que é interessante pra caralho. Opa! Opa! Divulguei um compilado no vídeo do outro, hein? O que é isso? Vou ser cancelado, hein? Vai ter uma reunião dos compilados e os caras vão me cancelar, hein? Não, brinques. Mas é isso aí, rapaziada. Papo reto. Vídeo extremamente necessário. Extremamente necessário, pô.